Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente Tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva O nosso tema agora é o que essa pessoa pensa, sente e pretende em relação a você O que essa pessoa pensa, sente e pretende em relação a você Traz energia dessa pessoa pra cá, tá? Esse é o nosso canal Enigma do Oriente Desde já peço que você participe do nosso canal, com comentário, participe Deixando o seu coraçãozinho, deixando a sua opinião das nossas tiragens Ok? Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo Whatsapp Sem necessidade de marcar horário, tá bom pessoal? E temos a promoção também agora da Rifa Mais detalhes através do nosso Whatsapp, tá bom? Vale a pena, hein? Jogamos Búzios Tarô e também Baralho Cigano, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá bom? Nosso tema é o que essa pessoa pensa, o que ela sente E como ela vai agir em relação a você Opção 1, Nossa Senhora de Fátima Opção 2, Nossa Senhora Aparecida Pra quem já teve algum tipo de relação com essa pessoa Opção 3, Santa Catarina Opção 4, Santa Bárbara Pra quem nunca teve nada com esse ser humano Vocês entenderam? Vamos dar prosseguimento então A nossa tiragem, tá bom pessoal? Bom, se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Peguei aqui a opção 1 Da nossa querida Nossa Senhora de Fátima Salve Nossa Senhora de Fátima Vamos ver o que essa pessoa pensa O que ela sente E como ela vai agir em relação a você Canal Enigma do Oriente O Canal da Coruja Vamos ver o que ela pensa O que ela sente E como ela vai agir Traz a energia dessa pessoa pra cá Salve Nossa Senhora de Fátima E aí, vocês estão gostando do canal? Quero agradecer a minha cliente Aline Fortado Aline, fico feliz que deu certo o negócio que fizemos Obrigado aí pelo presente Chegou Gratidão É, minha cliente conseguiu resgatar um casamento de 15 anos Pessoal Muito feliz por ela Só não posso falar o nome todo porque Não é legal, né? Bom Nosso tema O que ela pensa e o que ela sente E como ela vai agir, tá pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente Opção 1 Nossa Senhora de Fátima Pra quem já teve um relacionamento com essa pessoa O que ela pensa em relação a você Mentaliza aí Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor Lembrando, são tiragens com energias Generalizadas Se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular, tá? Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Então pessoal, preste atenção aí O que essa pessoa pensa em relação a você? É uma pessoa que pensa em você Lembrando, a opção 1 é pra quem já teve um relacionamento com essa pessoa Essa pessoa pensa em relação a você em tomar uma iniciativa, tá? É uma pessoa que tá tomando coragem pra poder fazer alguma coisa Tomar uma iniciativa, porque tem muito desejo por você E deseja ter uma solidez ainda na relação com você Veja que pra algumas pessoas, essa pessoa aqui, realmente Vocês não estão mais juntos, tá? Isso aqui tá muito claro E essa pessoa toma coragem de tomar algum tipo de iniciativa Não, estou falando que ela vai voltar Estou falando que ela vai tomar uma iniciativa Porque tem amor por você É uma pessoa que tá curando o trauma do passado E tá com capacidade de resolver qualquer tipo de problema Em relação a você Por quê? Porque essa pessoa tem amor a você E vejo ela desejando Vim até você Ofertando estabilidade Ela vem se comunicar com você Demonstrar que tem sentimentos por você E vai te trazer alguma notícia importante Aonde vai mexer com você Entendeu? Mas tudo isso porque essa pessoa acredita ainda Que vocês viverão momentos muito apaixonados Essa pessoa hoje, hoje Realmente Ela tá vibrando Uma vontade de se declarar pra você Por isso que eu vejo ela tomando coragem pra fazer isso, tá? É uma pessoa que hoje Ela vibra essa energia Posso falar pra você aqui também Que essa pessoa aqui Acredita que ela está no caminho certo E que ela vai ter vitórias Depois que ela fizer essa declaração pra você Ela acredita que vai ter um amor retribuído O que é um amor retribuído? Ela acredita que ao se declarar pra você Você também vai se declarar pra ela Entendeu? E com isso vocês vão entrar Em um acerto Esse é o pensamento dela O que ela sente por você? Pessoal Essa pessoa aqui Sente amor Sente paixão Sente vontade De trazer uma reviravolta Pra essa situação aí, tá? Os sentimentos dela São sentimentos De uma pessoa que vem planejando Voltar pra sua vida Porque tem amor É uma pessoa aqui Que vocês tinham uma família Ou moravam juntos Já tinham um elo forte, né? E essa pessoa sente muita falta disso, tá? Ela sente falta desse clima de família E você faz falta pra essa pessoa E hoje a ficha caiu pra essa pessoa Que realmente você é a pessoa da vida dela Como ela vai agir? Veja essa pessoa aqui se movimentando Com rapidez, tá? E veja ela trazendo uma mensagem positiva Pra relação de vocês Porque tem muitos sentimentos Está pedindo ajuda A espiritualidade também, tá? Pra poder passar essa fase ruim E ela acredita muito Muito que vai ter sucesso Em relação a você E ela está pensando muito em você Por isso que a sua mente Também está muito ligada a essa pessoa Porque a forma que ela pensa em você Ela acaba prendendo seus pensamentos a ela Aqui eu falo pra você Que essa pessoa tem muita paixão por você E realmente outra carta de coragem Falando que ela vai tomar a iniciativa Pra poder vir atrás de você Eu vejo ela entrando forte aí Se você estiver com alguém, meu filho Essa pessoa vai lutar por você, tá bom? Ela está tomando uma decisão E ela vai vir atrás de você Por quê? Porque essa pessoa quer trazer o melhor pra você Eu vejo vocês concretizando Uma estabilidade E eu vejo aqui uma concretização familiar Ou seja, essa pessoa aqui Pra maioria das energias Ela vai se permitir sim A tentar voltar pra sua vida, tá bom? Com muita força Esse é o pensamento É o sentimento E é a forma que ela vai agir Ela pensa, sente e vai agir dessa maneira Pra maioria das energias Se por aventura você achar Que não combinou com a sua realidade Faça uma consulta somente com a sua energia Nosso WhatsApp é o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Temos uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A nossa resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Vocês estão pedindo Por isso que eu estou mantendo a promoção ainda, tá? E agora temos a segunda promoção Que é a rifa, tá? Mais detalhes pelo WhatsApp Ok, pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Jogamos búzios, tarô e baralho cigano Quero mandar um alô pra todo mundo que está ligado Todo mundo que está participando Deixando seus comentários Eu leio todos os comentários Gratidão por vocês Tá bom? Participarem do nosso canal Opção 2 Opção 2 A poderosa Nossa Senhora Aparecida E o tema é o que essa pessoa pensa, sente e como ela vai agir Lembrando que a opção 2 são pra pessoas Que nunca tiveram nada com essa pessoa aqui, tá, pessoal? Você vai mentalizar essa pessoa Para que possamos assim Desvendar Canal Enigma do Oriente O canal da coruja Salve Nossa Senhora Aparecida Que abençoe Quem está vendo esse vídeo Pessoal do Japão Coreia Estados Unidos Alemanha Rússia Suíça Suécia Paraguai Uruguai Todo mundo aqui E o Brasilzão Que é o país maravilhoso É o meu país Vamos ver aqui O que essa pessoa pensa O que essa pessoa sente Está sentindo E como essa pessoa vai agir Em relação a você Lembrando que a opção 2 São pra pessoas que já tiveram Relacionamento com essa pessoinha aqui Pra você que escolheu aqui, pessoal A opção número 2 Da poderosa Nossa Senhora Aparecida Mentalizou a Nossa Senhora? Então vamos lá Aqui eu falo pra você Que essa pessoa Pensa no dia de hoje Em relação a você Que ela está pensando Na possibilidade, tá? Preste atenção Na possibilidade De ter uma segunda chance com você E pra isso Essa pessoa vem se permitindo mudar Algumas situações Algum jeito que ela tem Ou situações que estavam de favorável Ela já pensa nisso Essa pessoa pensa em você também Com muita vontade de renovação Pensa em você Com vontade de se comunicar Pensa em ter aquela conversa franca com você, tá? O pensamento dela Quando ela pensa em você Ela estuda a possibilidade De ter um relacionamento novamente com você E pensa como seria Como ela deveria se dedicar Como ela deveria fazer as mudanças Pra superar os obstáculos Que separaram vocês, tá? Igor, e o que ela sente? Pessoal, pra quem está separado Ela sente que tem total possibilidade A possibilidade de voltar para os teus caminhos De entrar na sua vida de vez, tá? Aqui está muito, muito forte isso Quando ela pensa em você Ela pensa com a energia de mudança Ela pensa com a energia de fazer uma virada Trazer uma transformação E ter um início Um novo início com você Com uma nova oportunidade De uma solidez melhor do que a de antes Ela quer ter um relacionamento sério com você Isso é o que ela sente Sente total capacidade Ela quer ter um relacionamento sério com você Porque aqui existe amor Ela deseja trazer uma mensagem positiva Para que vocês possam superar esse obstáculo Na verdade, não dá nem pra entender Por que vocês estão separados Porque você, essa pessoa Tem uma química muito forte, tá? E o destino fala que vocês iam prestar juntos E essa pessoa hoje Ela tem essa consciência disso Perfeito Como ela vai agir, Igor? Bom, essa pessoa aqui Eu vejo ela superando uma situação Para trazer uma transformação Em relação a você Eu vejo ela começando a trabalhar O que é começar o trabalho? Se dedicando A ideia De renovar a energia de vocês E retornar para a sua vida Mas para isso Não é tão fácil Ela precisa ter um pouco de esperança Que você vai realmente Permitir que isso possa acontecer Essa pessoa vibra amor por você, gente E pelo amor que ela sente Ela vai realmente ter a capacidade De mudar Ou de te pedir perdão Te pedir desculpa De consertar o erro Que ela possa ter tomado com você, tá? Vejo aqui que essa pessoa Hoje Ela vai buscar um equilíbrio Ela vai fazer escolhas Para poder voltar para a sua vida Por quê? Dez de copas Final feliz do amor Essa pessoa deseja realmente Resgatar a história que vocês tiveram Por quê? Porque essa pessoa hoje Tem a consciência Da sua importância na vida dela Ou seja Essa pessoa te ama Em outras palavras é isso Para quem escolheu a opção 2 Da Nossa Senhora Aparecida Não combinou com a sua realidade Você já sabe Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta É ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Em especialidade Na área amorosa Temos também a promoção Da rifa Mais detalhes Pelo WhatsApp Ok, pessoal? Quero agradecer A todo mundo Que tem participado Dos vídeos Tem deixado Coraçãozinhos Tem deixado Os likes E tem ativado O sininho Para receber As notificações Tá bom? Opção 3 Santa Catarina Para quem nunca teve Nada com essa pessoa Tá? E vamos descobrir O que essa pessoa Pensa O que ela sente E como ela vai agir Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Tá gostando? Deixe o seu like O like é muito importante Que a gente troca energia, né? Você tem uma tiragem aqui Você não paga Não faz nada A única coisa que eu te peço É o like Com isso você está ajudando O canal E com isso você também é ajudado Canal Enigma do Oriente Mentaliza a pessoa Para você que nunca teve Nada com essa pessoa aqui Vamos descobrir O que ela pensa O que ela sente E como ela vai agir Em relação a você Tá bom? Traz a energia Dessa pessoa para cá Lembrando que essa opção aqui É para quem nunca teve nada, tá? Vocês nunca tiveram Nada É uma amizade antiga Uma amizade nova Uma situação Que você pode virar amor O que essa pessoa Pensa em relação A você hoje? Bom, hoje o pensamento Dessa pessoa É um pensamento De te trazer uma mensagem positiva De ter uma harmonia De viver bons momentos Ao seu lado Aproveitar tudo Que você pode dar Tem uma energia aqui Que essa pessoa Pode ser seu grande amor, tá? E veja essa pessoa Hoje na linha de pensamento Querendo te trazer Uma estabilidade Querendo te valorizar Querendo chance De novo amor Na vida dela Essa pessoinha aqui É você que está Vindo esse vídeo agora Exatamente Essa pessoa aqui É uma pessoa Que ela vem Vem pensando De forma carinhosa Em ter algo Com você Em ter um novo rumo Na vida dela Na linha de sentimento O que essa pessoa Sente por você Bom, se a pessoa Está no período De transformação Por quê? Se a pessoa Passou por muita tristeza Recentemente Passou por finalizações Tá? Por isso Ela está agindo devagar Por isso que na linha De sentimento Ela já gosta de você Mas ela fica Um pouco retraída Por quê? Porque essa pessoa Ela está tomando cuidado De não projetar em você Inseguranças Que ela teve Em outras relações Por isso que ela está Fazendo as coisas Bem devagarzinho Entendeu? Pra não trazer nada Assim tão forte Pra poder estragar O relacionamento de vocês Mas eu vejo aqui Uma mudança brusca Ela se entregando a você Porque é inevitável Porque você Afinal Você que está vendo esse vídeo Você é poderoso Poderosa, né? E essa pessoa Acredita nos seus sentimentos Acredita na possibilidade De você ter Algo mais sério Com essa pessoa Porque ela já está Sentindo paixão Por você E você também Como essa pessoa Vai agir em relação a você? Aí volto O que eu te falei Vai agir Com cautela Tá? Porque ela tem Receio de sofrer De novo O que ela acabou de sofrer Mas ela tem Sentimento por você Pensa em você Vai ter alguns Encontros Onde as coisas Vão acontecer Só que essa pessoa Ainda tem um pouco De medo Um pouco de indecisão Mas na verdade Não vai conseguir Segurar a onda Por quê? Aqui gente Vai ter um reviravolta Muito forte Na vida dessa pessoa E você faz parte O destino Trouxe vocês Um pro outro E ela Querendo ou não Ela vai se permitir Esse movimento Porque você está sendo sensacional Com essa pessoa Está bom demais Por isso que ela está Um pouquinho assim também Porque ela não tinha esperança De encontrar alguém como você Nessa altura do campeonato Depois de tanta tristeza Mas eu vejo que vocês vão Dar certo sim Essa pessoa tem muita atração Por você E vai se permitir Se envolver com você Hoje ela está vibrando Isso no pensamento No sentimento E na forma de agir Ela vai se entregar a ti Tá? Logo, logo Volta aqui E deixe seu comentário Tá, Cambaro de Exu? Esse é o canal A Língua do Oriente Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Nosso WhatsApp 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Ei, especialidade Na área amorosa Tá ok, pessoal? Temos a outra promoção Da rifa agora, tá? Nosso WhatsApp Você já sabe Jogamos busos, tarô E baralho cigano Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Opção 4 A poderosa Santa Bárbara Vamos ver Como essa pessoa Pensa O que ela sente E como ela vai agir Em relação a você Mentaliza a pessoa E lembrando Que essa opção São pra pessoinhas Que nunca tiveram nada Com essa pessoa, tá? Como ela pensa O que ela sente E como ela vai agir Certinho, pessoal Sara vai Vamos ver, pessoal Como essa pessoa Pensa em relação a você Que essa pessoa Pensa O que ela sente Não ter um É um problema, né, pessoal? Eita Olha a dificuldade Do tio Igor Vamos ver Vamos ver aqui, pessoal Peraí Deixa eu tirar aqui Isso Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Então, pessoal Então, pessoal O que essa pessoa Pensa em relação a você Aqui do montinho Número 4 Da nossa querida Santa Bárbara Essa pessoa Quando pensa em você Ela acredita nos seus sentimentos E na possibilidade De vocês terem alguma coisa, tá? É uma pessoa Que ela Quando pensa em você Pensa com carinho E acredita Que está no caminho Correto Pra ter um novo início Na vida dela O que é um novo início? Trazer um renascimento Do amor, da paixão Renovar tudo aquilo Que ela achava Que não poderia Acontecer na vida dela Você vem Com uma energia De esperança Por quê? Você redigatou Essa pessoa No momento Que ela mais precisava Entendeu? No momento Que ela estava passando Por dificuldades Por coisas Que realmente Do passado dela Que não foi legal Que algumas pessoas Ela nem te falou E é legal você nem perguntar Tá? Mas o importante É que você chegou Trouxe uma outra energia Pra ela Na linha de sentimento Essa pessoa Acredita que você Pode ser a pessoa Que ela sempre quis Tem desejo Por você Deseja ter um relacionamento Sério com você Vai se permitir Esse envolvimento Eu vejo declarações Acontecendo aqui Ela demonstrando O que sente Demonstrando o carinho Demonstrando o amor Cuidando de você E com isso Você se encantando Cada vez mais Com essa pessoa Por quê? Ela vai começar A demonstrar ainda mais O que sente Essa pessoa tem uma paixão Por você muito grande Eu vejo aqui Essa pessoa Criando possibilidade Pra vocês se envolverem Cada vez mais Pra algumas pessoas Ela vai ter que escolher Entre você E uma outra pessoa Mas eu vejo Que beneficiado Vai ser você Essa pessoa aqui Ela estava parada Faltava clareza Porque ela não queria Se envolver com ninguém Agora Mas você chegou De um jeito diferente Com isso Você mexeu muito Com o coração Nessa pessoa E ela sabe Que tem que fazer Uma escolha E equilibrar A situação Mas eu vejo Ela realmente Permitindo-se Envolver com você Em vez de você Tendo uma estabilidade Com esse ser humano Que você trouxe Pra mesa Ela já faz planos Ela vai agir Vai agir Pra vocês terem Momentos felizes E eu vejo Logo logo Você celebrando A união Com essa pessoa Que você trouxe Pra mesa de jogo Por quê? Essa pessoa Tem um afeto Tem um carinho Grande por você Você mexe Com a imaginação Dessa pessoa E eu vejo Que logo logo Vocês vão se unir Um ao outro Por quê? Porque você já faz Parte dos planos Desse ser humano Aqui Essa pessoa Tem um carinho Tem um afeto Por você Muito grande E inevitável Que vocês Possam ter algo a mais Por isso A importância De você continuar Sendo essa pessoa Atenciosa Carinhosa Que você é Porque isso É um fato Muito forte Que você consegue Envolver essa pessoa Pelo seu carinho Pela forma Que você faz Ela ou ele Se sentir Importante Tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva no canal E se inscreva no canal